Fala, torcedor! Bem-vindo ao canal! A atitude de Landim choca a nação. Para não perder as novidades, se inscreva no canal. Rodolfo Landim é um presidente muito respeitado no mundo do futebol. Chegou ao rubro-negro em 2019 após derrotar Lomba na corrida presidencial e conquistar diversos títulos no primeiro ano de mandato. Um mandatário também gerou algumas polêmicas durante a pandemia com a volta do futebol e foi criticado por grande parte da imprensa. Em suas falas, o Cartola sempre dizia que o Flamengo é sua prioridade e as decisões são tomadas a favor do mais querido. A torcida do Flamengo tem muito respeito pelo presidente por tudo o que fez até aqui. Ele já está em seu segundo mandato, vencendo com tranquilidade a reeleição, o que não é muito natural quando se trata do clube de regatas do Flamengo. Por falar em Landim, a notícia, que saiu na manhã desta quinta-feira, 15, gerou muitas reações nas redes sociais. O jornalista Anselmo Gols, do O Globo, publicou em sua coluna que o mandatário entrou com uma denúncia criminal contra um torcedor do Flamengo e pede indenização de 15 mil reais por danos morais. Ainda segundo a publicação, Landim acusa esse torcedor de insulto depois que ele foi xingado na zona sul do Rio de Janeiro ao sair do shopping. O torcedor do Flamengo então gravou um vídeo e postou nas redes sociais. Viralizou na web na época e foi até compartilhado em sites esportivos. Na gravação é possível ouvir acusações e alguns palavrões. Pela publicação do conteúdo e esse pedido de indenização do presidente Landim, o representante entende que o torcedor do Flamengo não poderia ter feito isso, intimidá-lo ao sair do shopping e ainda divulgar o vídeo momentos depois na internet. E você concorda com Landim? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe sua opinião nos comentários.